A polícia realizou a apreensão de uma porção de 40 gramas de crack na PR-280 na tarde desta quarta-feira. A apreensão foi realizada durante o desenvolvimento de mais uma das fases da Operação Metrópole. A equipe da Rotam estava fazendo um bloqueio na nossa PR-280 entre Pato Branco e Mariópolis, quando viu esse Fiat Palio se aproximar e percebeu que tinha alguma coisa errada no comportamento dos três ocupantes. Diante disso, a equipe deslocou em direção ao veículo, fez o acompanhamento. Chegando em um certo ponto, foi possível visualizar que um dos ocupantes do veículo arremessou um objeto. Aí, alguns metros adiante ele parou e foi realizada a abordagem. Após a abordagem, nada de ilícito encontrado no veículo, porém, retornando até o local onde eles jogaram, lançaram aquele objeto, foi possível verificar que se tratava da droga conhecida como crack. Estavam voltando para que cidade? Para o município de Palmas. Segundo eles, ali teriam pego essa droga aqui em Pato Branco e estariam deslocando para Palmas, que é provavelmente para revender essa droga. Aquela quantidade de droga ali, uns 40 gramas ali, na venda ali, ela totalizaria umas 400 pedras de crack, que poderia render 4 mil reais para os traficantes.